A pita, Lucas, caneta o velote, bola rolando para o Paulo, estão o Sigred 2, 1024. Vai fazer o levantamento lá dentro da grande área, o Elinho fez o levantamento e com os cabeças! Só que subiu a bandeira, não vale o gol do Massa Bruta. O senhor Miguel Cataneu Ribeiro da Costa assinalou o impedimento e estava mesmo à frente o Eduardo Sacha, com o Igor Inocêncio cedendo o escanteio. É escanteio para o time do Red Bull Bragantino. Vai lá para a jogada ensaiada, temos 13 minutos para o Ninho. Elinho faz o levantamento e toca de cabeça, Pedro Rocha! Estava bem posicionado o goleiro da ponte. Aí Natan Mendes, vai ganhando o campo Natan Mendes. Elinho traz para a perna esquerda, que é a boa, cruzamento para Sacha, Pedro Rocha! O cruzamento buscavam, Sacha! É o melhor estadual do país! Você acompanhando conosco no Paulistão Play! Lá vai Elinho, faz o levantamento, Sacha de cabeça nas mãos! Que Pedro Rocha! Iago Dias! Bom lance do Iago para cima do Lucas Cunha! Ganhou o Iago! Lateral da área pela esquerda! Ele faz o passo para Patron, cruzamento para a área! Vai sobrar na frente do gol! Foi bem para cortar lá atrás da defesa do Braga! Pote na bola da ponte! Jé dentro da grande área! Bateu para o Cleiton! A ponte chegou com perigo! E o Braga tenta responder! Aí Natan Mendes! Procura a melhor opção, está todo mundo marcado! Ele prefere recomeçar! Léo Ortiz! Falta em cima do Evangelista! E cartão amarelo, hein? Cartão amarelo! No segundo tempo, se quiser, o Caixinha! Foi falta! Falta em cima do Jé e cartão amarelo! Clássico para Natan Mendes o cartão! Enfim, então a gente usa aqui o Gabriel Patron porque é o que ele gosta! Mas, enfim, o Gabriel Risso também atende! É, mais compatível com o que pode oferecer! Red Bull Bragantino, para mim, joga melhor do que jogou contra o São Bernardo! Joga melhor do que jogou contra o Botafogo, para citar as duas! Vai daí! Deixa eu ver o Jé para bater para o gol! De novo o Cleiton! Já está virando aquele duelo X1, né? Lançamento bom aqui para o Jé! Ele ganhou, matou no peito, soltou a bomba de perna esquerda! Gostei da mexida do Caixinha! Apita o árbitro! Bola rolando, começam as emoções do segundo tempo do Paulistão Sicredi 2024! Esse é Juninho Capixaba! Trabalha com o Vitinho! Vitinho vai para cima da marcação! Grande velocidade do Vitinho! Caiu é falta em cima dele! Falta e cartão amarelo! Dá para bater por fora da barreira! Acho que ele vai cruzar, mas dá para bater aqui por fora da barreira! Autorizado o Lincoln! Ele faz o levantamento na segunda trave! Vem toque para o meu Sacha! Gol! É do Bragantino! Eduardo Sacha! Ajeitada de cabeça! Deixou o Sacha na boa! Debaixo da trave! Ele se joga num voleio! Vem bola para a área! 25! Cruzamento de novo! Buscando o primeiro pau! Ponto a zaga! Lucas Evangelista tenta! Ela desvia no meio do caminho! Vai embora! Volta mais atrás! Lucas Evangelista! De novo o Capixaba! Pode levantar! Ele volta para Evangelista! Errou o passe! Aí Gé! Tenta o trabalho de pivô! Pegou a falta da arbitragem! Falta em cima do Gé! E cartão amarelo! Bola na ponta direita! Lá vem mais Bragantino! 42,50! Bragantino a fim de matar o jogo! Levantamento na segunda trave! É para Vitinho! Ele escora de cabeça! E o Pedro Rocha salvo que seria um gol contra! O Castro na tentativa de cortar! Mandou contra o próprio patrimônio que veja! Misericórdia Castro! Que é isso? Ia ser um golaço contra! Mas ia ser um golaço do Castro! Tem que segurar que nada! Vamos para o gol! É isso aí mesmo! Vamos lá Lincoln! Ele vai mandar lá para a área de novo! No segundo! Bom! A bola foi para fora! É quase replay do gol, né? Ele colocando a bola ali na segunda trave! Agora um bom cabeceio também do Borbas! A bola acabou saindo por cima do gol! Mas bom cruzamento de novo! O Bragantino vai comemorando a sua primeira vitória! Encasando o campeonato! E... E... Então! Pupra mais nada! E... 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 O que é isso?